Hoje o dia foi movimentado, né? Bastante coisa acontecendo, escalação pra final, toda preparação pro jogo contra o Maringá, que na teoria é o jogo mais importante da temporada até aqui. Então, a gente vai deixar pra falar no Zé Vitor só no último conteúdo do dia. Não devo fazer live hoje porque, pô, amanhã já é o dia inteiro de live, de gravação, então amanhã vai ser muito pegado. Então, conto com a colaboração de vocês e com a compreensão de vocês porque esse sabadão realmente a gente vai produzir muito conteúdo. Então, vou gravar os vídeos de amanhã cedo e, pô, me mandar pra cama, ficar vendo uma seriezinha, pedir um delivery e tá coisa linda. Seguinte, rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre o Zé Vitor, né? Porque, na tarde dessa sexta-feira, uma pessoa muito importante do Atlético confirmou pro grupo de jogadores que o Zé Vitor vai ser, sim, jogador do Atlético. Enquanto passava a escalação do time adversário pro elenco, pra, enfim, aquele estudo, né? Esse jogador faz isso, aquele jogador faz aquilo e tudo mais. Acabou acontecendo essa confirmação, alguns detalhes ainda precisam ser desenrolados, mas o acerto, ele acontece, a assinatura ainda não. Logo depois do Campeonato Paranaense, vai se sacramentar tudo e o Zé Vitor será jogador do Atlético. Pelo menos é o que fala, pessoas muito relevantes ali dentro dos bastidores do Atlético Paranaense. Se eu não acertar, eu assumo a barrigada, tudo bem, mas o cenário atual é basicamente esse. A gente já tinha conversado sobre o Zé Vitor, não é nenhuma grande novidade minha opinião sobre o Zé Vitor. Primeiro de tudo, acho importante e interessante a gente olhar pros campeonatos estaduais. Acho importante e interessante a gente entender que os campeonatos estaduais podem gerar bons coadjuvantes. Eu não busco protagonismo no campeonato estadual, eu busco boa composição de elenco. Isso falando do Zé Vitor, do Maringá, se eu trouxesse o Bill do Nova Iguaçu ou se eu trouxesse qualquer jogador de clube que tenha se destacado durante toda a campanha ali. Por exemplo, tá indo o zagueiro pro Atlético Paranaense que parece que super se destacou, que ia pro Curitiba e acabou preferindo ir pro Atlético Paranaense. Então, assim, é uma visão de dar uma oportunidade pro jogador ter ali a chance da vida dele. Não tem muito mistério quanto a isso. Assim, eu não tô contratando um jogador pronto, eu não tô contratando um jogador validado pro nível de contexto que eu vou disputar ao longo da temporada. Mas eu tô contratando um jogador que, num contexto um pouco inferior, ele conseguiu mostrar um nível de competitividade alto e características muito interessantes. Então, por isso que eu acho que olhar pro campeonato estadual com a expectativa alinhada é muito interessante. Por isso que eu acho que olhar pro campeonato estadual com a expectativa, assim, ajustada pode ser uma boa solução ali pra você dar uma encorpada no seu elenco. O Atlético hoje pra posição ali do Zé Vitor, né, eu considero ele um volante, tá? Muita gente tá falando que ele é meia, mas até agora do que eu vi a gente tem Eric, Hugo Moura, Alex Santana e Fernandinho. Então, é mais um jogador que chega pra essa composição de grupo ali. Um jogador que eu acho que fisicamente vai ser muito importante. Pelo que eu percebi do Zé Vitor, é um jogador que ganha muitos duelos, é um jogador de muita imposição física. Então, se você for parar pra pensar que nessa volância você já não tem o Fernandinho competindo tanto, que nessa volância você já não tem o Alex Santana competindo tanto, o Zé Vitor chega pra dar um pouquinho mais de competitividade, um pouquinho mais de duelos. E eu tenho certeza que vai ser um jogador que ao longo da temporada vai ajudar bastante o Atlético, porque o Atlético ele busca trabalhar em três frentes, né? A gente fala muito sobre a expectativa em cada campeonato, mas na teoria o Atlético ele busca chegar o mais longe possível nas Copas e, óbvio, fazer um campeonato brasileiro por inteiro competitivo, né? Não ter um campeonato brasileiro ali de altos e baixos que em alguns momentos a gente larga a competição. A gente viu em 2021 que largar o campeonato brasileiro é o segredo pro fracasso. Largar o campeonato brasileiro é o segredo pra gente se dar mal. Então acho que o Zé chega pra dar uma encorpada no grupo, acho muito interessante, acho que é um jogador que pode se desenvolver no Atlético, é muito importante apresentar esse ponto também. O Zé Vitor ele chega no Atlético pra ajudar o Atlético, mas o Atlético também tá ali pra ajudar o Zé Vitor, né? É uma perspectiva que eu acho que a gente sempre tem que ter em relação a esse tipo de jogador quando chega no clube. Que era mais ou menos a perspectiva em relação a Renan, que era mais ou menos a expectativa em relação ao Bruno, que era mais ou menos a expectativa em relação aos jogadores ali que a gente tem certeza e que naturalmente poderiam crescer, naturalmente poderiam dar uma resposta muito melhor do que a versão que chegou no Atlético, né? Então o Atlético é um especialista em desenvolver jogadores que eu acho que é algo incrível. Então o Zé é um jogador jovem, um jogador que tem certeza que vai chegar no Atlético querendo mostrar serviço, tem certeza que vai chegar no Atlético querendo se provar que pode ser uma peça importante, que pode ser uma peça interessante, que pode ser uma peça que vai colaborar ali no contexto geral que o Atlético tá inserido. Então é basicamente isso, vamos ver como se comporta nessa final, né? Acho que querendo ou não, eu esqueci do Filipinho na lista de volantes, tá? Isso acabou de vir na cabeça. Mas acho que querendo ou não também, uma possibilidade ali dele demonstrar serviço com a torcida do Atlético, fazendo uma grande final, o Zé Vitor já começa a conquistar o torcedor do Atlético, ele já tinha feito ali uma boa apresentação contra o Curitiba, né? O torcedor do Atlético que tava secando ali o coxa contra o Maringá, viu um grande jogo do Zé Vitor, aí agora a gente tem essa final, a gente tem essa decisão e logo depois a tendência ele se apresentar. Então é um jogador que pode chegar com muita moral, um jogador que pode chegar, assim, já com uma boa impressão ali da torcida do Atlético. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço e que venha, Zé Vitor, que nos ajude. Amanhã é dia de final, não percam a live do jogo, conto com a moral de vocês, tá bom? Valeu, 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 valeu.